É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Foi no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão, e o poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão O poposão no chão, e o poposão no chão O poposão no chão, e o poposão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão You popos on the chão, you popos on the chão You popos on the chão